Bom dia! Bom dia, gente! Que alegria estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos ter a aula número 9, ok? E aí vocês vão aprender um pouquinho mais do ritmo do forró. Bom dia, professora Madeleine, com vocês. Um grande beijo por estarem aqui comigo, tá bom? Hoje a gente começa, como todos os dias, fazendo um preparo para o nosso corpo. Vamos dar uma aquecidinha rápida, porque temos pouco tempo, não é? Então, vamos lá. Aquecemos, alongamos e entramos no forró. Oh, que delícia! Vamos lá! Levanta o joelho! Se você abre o braço, equilibra mais. E aí, 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 essa pedra linda do pecho de novo. Essa pedra linda do pecho de novo. E aí, 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 aí. Essa pedra linda do pecho de novo, é meu. Essa pedra linda do pecho de novo. E aí, 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 aí. Estou em casa de la negra comasa Que quando se vai de casa Que triste me pongo Estou em casa de la negra comasa Que quando se vai de casa Que triste me pongo Ai, ai, ai Que sabe a minha vida Que é o pecho de louco e louco Que sabe a minha vida Que é o pecho de louco Que querido, mandinga Que querido, mandinga A minha na vanha casado E a gente o que eu tenho a pintar Que querido, mandinga Que querido, mandinga Tô com o seu cozinheiro De mozina, mandinga Que querido, mandinga Que querido, mandinga E vai te acabar os após Com a cabeça do perigo Que querido, mandinga Que querido, mandinga Que delícia, né? É bem agitadinho Tô aqui com vocês Só sai um pouquinho de cena Porque troca o meu CDzinho, né? É tecnologia Vamos lá Vamos lá Vamos alongar um pouquinho, né? Pra nossa postura Ok? Abre o meu braço Abre o meu polegar Para cima E vai lá E vai lá Para trás Tenta e meio Para trás E volta Ok? Muito bem Agora você vai tentar Abaixar Mas o joelho não pode ultrapassar o pé Ele abaixa E o ovo vai para trás Sem sentar Fazendo de novo Até que vai sentar Isso Agora chute Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Panturrilha Eu vou fazer Eu levanto o pé e abaixo Ó Levanto e abaixo Levanto e abaixo Levanto e abaixo Agora alternadamente, ó Levantei O outro pra baixo O outro pra cima E se desceu, se subiu E assim vai, ó Ok? Ó Estica um pouquinho E estica um pouquinho Agora você vai olhar para este ponto aqui E logo Ó Ó Ó Traz esse braço verde E vira para lá Vira para lá Traz esse braço verde aqui E vira para lá Né? Agora Faz uma bolinha Isso E para o outro lado Olha quando a gente brincava de uma bolinha Ok? Bom demais O pé E o pé O pé E o pé Ok? Vamos lá, minha gente Vamos trabalhar Né? Agora Agora a gente vai entrar No ritmo Do forró Mas antes Eu quero falar com vocês Sobre Esse Ritmo Nós já conversamos Já iniciamos um trabalho E queremos Continuar O trabalho Vocês aprenderam A fazer Um passo Para frente Para trás Ó Para frente Esse puxa Esse arrasta Para trás Esse puxa Esse arrasta Ao contrário Ok? Para frente Para trás Ok? Nós aprendemos também O dois e dois Vai 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 Um Dois Um Dois O pezinho arrastando Vai 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 E aí eu fiz também Vertical Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Mas eu também passei um passo Que até Ele é meio Difícilzinho Não é muito fácil Mas vocês pegam Porque a inteligência É grande Em todas as pessoas Depende do que treinarmos Não é? Então vamos lá Eu faço Um Dois Três Ó Um Dois Três Um Dois Três E fecho Não é? Faço Um Dois Três Também aqui atrás Só que eu conto assim Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos tentar? Eu vou ficar nessa posição assim De lado pra vocês Pra vocês pegarem melhor Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Recordaram? Lembraram desse passo? Ótimo Esse é um passo que a gente faz muito aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Legal, né? Muito bom Aí Hoje eu vou dar uma novidade também Nós vamos fazer a abertura O que será a abertura? Quando a gente está dançando com outra pessoa Essa pessoa solta uma das mãos e abre Depois pro outro lado Um Dois Três Um Dois Três Ó Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três A gente vai mudando a mão com quem estiver fazendo parceria comigo na dança Porque dança de salão é atoes Aqui nós estamos dançando sozinhos Mas acredito que vocês, muitos estão dançando sozinhos também Mas Não é impossível Tudo é possível, não é? Nós vamos fazer então esse passo da abertura com a música Vamos lá Danantinho deu uma Abre 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 Perceberam? Essa verdadeira tem que ficar bonita Um, dois, três Um, dois, três Vamos dar o texto do começo agora Dois 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 Abre 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 Dois 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 Diz Abre Vem Dois Três 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 1, 2, 3, 1, 24, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, abriu, abriu Vem embora Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Beleza Vira um pouco de color Quando eu mostro de costas É um pouco mais fácil de você visualizar Quando eu mostro de amarelo mesmo E o salão do mar e o brilho Vem comigo sonhar Que o corpo precisar do meu Vem amor, vem amar Que o meu coração é meu Vem comigo sonhar Que o corpo precisar do meu Um, dois, três Que o meu coração é meu Alta 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 Que maravilha Vem comigo Beleza Então o que eu quero de vocês agora Que vocês treinem bem Vejam essa gravação E treinem, treinem Porque tudo que é movimento Nós temos que fazer várias vezes Para poder gravar Ok? Então eu repito As aulas anteriores E dou uma novidade sempre Muitas vezes eu vou repetir E repetir E repetir Por quê? Porque as vezes a gente vê Mais Alguns detalhes Ficam pendentes Então eu peço a vocês Que tenham um pouco de paciência Quem já tem mais noções Este curso É para os iniciantes Quem realmente Tem pouco conhecimento De dança Então eu estou começando E nós vamos crescendo As dificuldades, né? Vamos sempre colocando Alguma coisinha a mais Eu queria agradecer vocês Por esta aula Tão gostosa que tivemos E que vocês estejam sempre comigo Não me abandona É do fundo do coração Que eu trabalho com vocês Gente Uma boa tarde para vocês Que vocês tenham bastante divertimento E consigam fazer esses passos Um beijo no coração de todos Até a próxima aula Se Deus quiser Até a próxima aula Tchau